Iniciamos esse vídeo com as principais informações do dia, trazendo notícias a respeito do cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Esses acontecimentos ganharam destaque nas principais páginas de notícias de todo o país. Agora, vamos trazer todos os detalhes sobre essa situação, incluindo imagens do cantor Bruno e sua família após um incidente com a aeronave em que estavam. De acordo com as informações disponíveis, o cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, estava a bordo de seu avião particular quando ocorreu um incidente grave. Por favor peço sua contribuição, pois o nosso canal está parando, não deixe isso acontecer, compartilhe com alguém nossas notícias e nos apoie com o seu like e inscrição, isso é muito importante, desde já eu te agradeço obrigada. Sua esposa, que também está na imagem, e o filho do casal, Enzo, estavam com ele na aeronave no momento do ocorrido. O cantor estava voando de São Paulo para uma região em Minas Gerais quando uma das turbinas do avião apresentou um problema sério. Relatos afirmam que a turbina do avião do cantor Bruno explodiu no ar, o que certamente deve ter causado um grande susto a todos a bordo. Apesar do incidente, a aeronave, que não era um bimotor, conseguiu manter seu voo. Para evitar que a situação piorasse e se transformasse em uma tragédia, o experiente piloto do avião optou por fazer um pouso de emergência. O pouso de emergência foi realizado com sucesso, e o cantor Bruno gravou vídeos nas redes sociais informando que sua família estava bem após o incidente aéreo. No entanto, desde esse acontecimento, os cuidados com a segurança da família foram intensificados. Segundo informações, o cantor Bruno passou a evitar voos em jatinhos, optando por aviões de carreira que passam por rigorosas etapas de segurança. Felizmente, todos a bordo da aeronave, incluindo o cantor Bruno, sua esposa e filho, estão bem após a turbina ter explodido e o pouso de emergência ter sido realizado em Sorocaba. Por favor, se inscreva no canal nos apoie e deixe o seu like para o canal não parar, obrigada por nos apoiar continue no canal diariamente até mais.